Olha, na tarde de ontem, a equipe do SAMU, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Translagoas, realizou o parto da pequena Lindsay durante uma ocorrência. Após o chamado do pai, o Gabriel, a viatura se deslocou até o bairro Novo Oeste. A viatura chegou lá e se deparou com a gestante, a Kathleen Vicentina, de 32 anos. Ela já estava em trabalho de parto. Ela percebeu que o procedimento precisaria ser realizado na própria residência. Ela falou, não, não vai dar tempo. A equipe composta pelo médico Voade, também a enfermeira Karine, o condutor socorrista Rogério Moreira Gomes e a acadêmica de medicina Ana Yara Ribeiro prestaram aí toda a assistência necessária para que o parto ocorresse da melhor forma tranquila. Na ocasião, o pai foi convidado, inclusive, a cortar o cordão umbilical que liga ali o recém-nascido da mamãe. Olha só que bacana, marcando ainda mais esse momento especial. A pequena Lindsay nasceu, chorou forte, acordada, saudável. A mamãe e o papai recém-nascido também foram recebidas no hospital. Inclusive, né, diretor, nós temos aí o vídeo que o doutor passou. Está aí a imagem, o pessoal, dentro da ambulância. Olha só que bacana, que momento histórico para essa mamãe, para esse papai também. Nós temos o vídeo do médico que fez esse parto aí. Vamos ver o que ele fala para a gente. Bota na tela. Olá, pessoal. Eu me chamo Adi Vilela, sou médico, atuo aqui no SAMU. Estou vindo aqui para contar para vocês hoje de uma ocorrência que aconteceu, que teve um parto. Então, tudo começou primeiro, como todas as ocorrências do SAMU, pela ligação. O solicitante ligou, entrou em contato com a gente. Era o marido, né, o pai da criança. Relatando com a gestante, que estava na sexta gestação, estava em trabalho de parto e estava com a bolsa rota. Então, pela chance do bebê vir rápido, a gente foi com a unidade avançada. Chegamos no local, realmente, batia com o que o solicitante falou. A gente aguardou umas três contrações e, de repente, a bebêzinha veio ao mundo. A gente fez o parto e ocorreu tudo bem, graças a Deus. Como a gente trabalha com muita coisa ruim, quando acontece um parto, assim, nossa equipe fica muito feliz, a gente ganha o dia. E foi isso que aconteceu. Estamos todos felizes, os pais estavam também muito felizes, todos calmos também. E tudo fluiu da melhor forma possível. Bom, é isso. Um abraço e espero que aconteçam mais ocorrências como essa. Valeu, doutor. Deixa eu mandar um abraço aqui ao médico Vade Rodrigues, a enfermeira Karine Bianco da Cruz, o condutor socorrista Rogério Moreira Gomes e a acadêmica de medicina Nayara Ribeiro Slompo. Eles que prestaram ali toda a assistência necessária para que esse parto ocorresse da melhor forma possível, né? Parabéns a esses guerreiros. Eu falo sempre, né? O SAMU são os guerreiros nativos, eles salvam vidas realmente, se dão para salvar vidas. Um beijo ao papai, um beijo à mamãe, um beijo à pequena Lindsay, que nasceu aí com choro forte, como eu falei. Acordada aí, saudável. Mamãe e papai aí, um beijo para vocês, tá? E agora é continuar, né? Dar os cuidados necessários pós-parto aí. Olha só que imagem linda, maravilhosa, né? Você imagina você participar de um momento desse aí? É uma coisa maravilhosa, né? São só esses guerreiros aqui de Três Lagos que fazem esse tipo de ação aí, que salvam vidas e realmente uma ocorrência inusitada que aconteceu aqui em Três Lagos. Por exemplo, acho que a gente já tinha trazido aqui no Pulseira, se não, se eu me recordo, alguns meses atrás também, a gente trouxe uma ocorrência parecida como esta, né? Aqui em Três Lagos. Então, parabéns a vocês, guerreiros. Alô, doutor Rodrigo, toda a equipe do SAMU aí. Parabéns, viu? São notícias como esta que deixa a gente, né? Saindo aí para esse final de semana, deixa a gente feliz da conta. Parabéns. Mais um anjinho que chegou aí, que seja bem-vinda e com certeza vai ser bem cuidado, bem cuidado pelos papais aí, tá bom?